Angelina Muniz é casada com o diretor comercial Walter Zagari desde 1985. Juntos a 39 anos, o casal não teve filhos. A atriz tem uma filha de um relacionamento anterior que se chama Aline e tem 41 anos. Denise Delvecchio é casada com o iluminador cênico Ney Bonfante desde 1986. Juntos a 38 anos, eles não tiveram filhos. Ambos têm filhos de relacionamentos anteriores. Elizabeth Savala e o produtor teatral Camilo Atila estão juntos a 39 anos, desde 1985, mas não tiveram filhos. A atriz tem quatro filhos de um primeiro casamento com o ator Marcelo Pique. André Beltrão é casada com o cineasta Mauro Farias desde 1994. Juntos a 30 anos, o casal tem três filhos. Francisco, de 28 anos, Rosa, de 27, e José, de 24. Ingrid Guimarães começou a namorar o artista plástico René Machado em 2006. Juntos a 18 anos, eles têm uma filha de 15 que se chama Clara. Rose Campos é casada com o fotógrafo Ari Bransi há 45 anos, desde 1979. Eles têm um filho que se chama Pedro e têm 41 anos. Carla Marins é casada com o personal trainer Hugo Baltazar há 18 anos, desde 2006. O casal tem um filho de 16 anos, que se chama Leão. Denise Fraga é casada há 29 anos com o diretor de TV Luiz Bilaça. O casal tem dois filhos, Nino, de 26 anos, e Pedro, de 24. Gisele Tigre, que viveu a professora linda em Malhação e Raquel, esposa de Jacó, da novela Gênesis, é casada com o artista plástico Marcelo Gemal desde 2003. Juntos a 21 anos, eles têm uma filha de 18 que se chama Maria. Kika Kalachi é casada com o produtor cultural Francisco Franca há 17 anos, desde 2007. O casal tem um filho de 10 anos, que se chama Joaquim. Carolina Kastin é casada com o designer Maurício Greco. Eles começaram a namorar em 1999 e oficializaram a união em 2017. Juntos a 25 anos, eles são pais de um casal, Cora, de 19 anos, e Tom, de 8. Helena Fernandes começou a namorar o diretor de TV José Alvarenga Jr. em 1995, casando-se com ele em 1998. Entre namoro e casamento, estão juntos há 29 anos e têm dois filhos, Antônio, de 21 anos, e Lucas, de 20. A atriz também é mãe de Ian, de 36 anos, de um relacionamento anterior. Silvia Bandeira é casada com o engenheiro civil Carlos Eduardo Ferreira há 40 anos, desde 1984. Eles são pais de Melina, de 39 anos. Silvia também é mãe de Thalita, de 52 anos, e Bob, de 51, de um relacionamento anterior. Eluísa Perissé é casada com o diretor Mauro Farias, desde 2002. Juntos há 22 anos, eles têm uma filha de 18, que se chama Antônia. A atriz também é mãe de Luísa, de 25 anos, do casamento com o ator Lourdes Paula. Regina Braga é casada com o médico Drauzio Varela há 43 anos, desde 1981. Eles não tiveram filhos juntos, ambos têm filhos de relacionamentos anteriores. Drauzio tem duas filhas e Regina é mãe de um casal, incluindo o ator Gabriel Braga Nunes. Regina Cazé é casada com o diretor artístico Estevão Ciavatta há 25 anos, desde 1999. Em 2013, o casal adotou o rock, hoje com 11 anos. A atriz também é mãe de Benedita, de 35 anos, de um relacionamento anterior. Tânia Calil começou a namorar o cantor Jairzinho em 2001, casando-se com ele em 2005. Entre namoro e casamento, estão juntos há 23 anos e têm duas filhas, Isabela, de 17 anos, e Laura, de 13. Juliana Paz começou a namorar o empresário Carlos Eduardo Batista em 2003, casando-se com ele em 2008. Entre namoro e casamento, estão juntos há 21 anos e têm dois filhos, Pedro, de 13 anos, e Antônio, de 11. Em 2009, Ana Paula Arósio começou a namorar o cavaleiro Henrique Pinheiro, casando-se com ele em 2010. Eles estão juntos há 15 anos, mas não tiveram filhos. Nanda Ziegler começou a namorar o diretor Alexandre Evancini em 2005, nos bastidores da novela Prova de Amor da Record, casando-se com ele em 2008. Juntos há 19 anos, eles são pais de Henrico, de 16. O diretor também é pai de Valentina, de 21 anos, de um relacionamento anterior. Em 2012, Nívia Stelman começou a namorar o empresário Marcos Rocha, casando-se com ele em 2013. Em 2014, nasceu Bruna, filha do casal. A atriz também é mãe de Miguel, de 20 anos, do primeiro casamento com o ator Mário Frias. Giovanna Antonelli e o diretor Leonardo Nogueira estão juntos desde 2009, e são pais das gêmeas Antônia e Sofia, nascidas em 2010. A atriz também é mãe de Pietro, de 19 anos, do casamento com o ator Murilo Benício. Em 2012, Aline Moraes começou a namorar o cineasta Mauro Lima, casando-se com ele no mesmo ano. Juntos há 12 anos, eles têm um filho de 10, que se chama Pedro. Bianca Castanho começou a namorar o empresário Henrique Enfield, em 2007, casando-se com ele em 2009. Juntos há 17 anos, eles são pais de Cecília, de 12 anos. Camila Rodrigues começou a namorar o empresário Vinícius Campanário, em 2020. Eles são pais de Bernardo, que nasceu em novembro de 2022. A atriz se casou quatro meses após o nascimento do filho. A união foi oficializada em março de 2023. Carolina Dickman começou a namorar o diretor Tiago Orkman, em 2003, casando-se com ele em 2007. Juntos há 21 anos, eles são pais de José, de 17. A atriz também é mãe de Davi, de 25 anos, do primeiro casamento com o ator Marcos Frota. Juliana Silveira começou a namorar o designer João Vergara, em 2010, casando-se com ele em 2011. O casal tem um filho de 13 anos, que se chama Bento. Larissa Maciel e o empresário André Surkamp estão juntos desde o ano de 2000, e se casaram oficialmente em 2009. Entre namoro e casamento, estão juntos há 24 anos. Eles são pais de Milena, de 10 anos. Em 2022, Rayane Moraes iniciou um relacionamento com o ator Victor Pecoraro. Eles se casaram em agosto de 2023. Em 2011, Xero Meneses começou a namorar o lutador Sálo Bernard. Eles estão juntos há 13 anos, e oficializaram a união em 2022. E são pais de Benjamin, nascido em outubro de 2017. Pérola Farinha conheceu Mário Bregieira em 2021, durante as gravações da novela Gênesis da Record. Se casaram em 2023, e são pais de Joaquim, de 2 anos. Stephanie Brito começou a namorar o empresário Igor Raskovsk em 2011, casando-se com ele em 2018. Eles são pais de Henrico, de 3 anos, e estão à espera do segundo filho, que se chamará Vicenzo. E são pais de Henrico, e são pais de Henrico.